Professores e pais dos alunos da APAI de Rolândia realizaram um protesto nesta segunda-feira. O motivo do manifesto está relacionado a um ponto de ônibus que foi retirado da frente da escola. Após um possível acidente ocorrido há dois meses, o ponto teria sido retirado do local. Desde então, os pais e os alunos vêm solicitando o retorno do mesmo. O problema é que um casal de idosos que moram em frente à APAI se sentem incomodados com o ponto de ônibus. Por conta disso, os pais e professores decidiram se reunir e fazer um protesto em frente à instituição para mostrar o quanto o ponto é de grande relevância. Sim, nós estamos reivindicando esse ponto porque ele já existe há quase 40 anos. Aí dizem que houve um acidente e uma segunda-feira nós chegamos aqui, esse ponto estava tombado. Aí a prefeitura fez a retirada porque ele corria realmente risco de cair. E só que isso já se vão quase dois meses e eles tentam fazer, a prefeitura está tentando fazer a recolocação do ponto no mesmo local. Mas o vizinho de frente não aceita o ponto aqui, porque diz que surge a calçada, que fazem barulho, que nossas crianças fazem barulho. Mas o problema é que a gente tem que atender o bem coletivo. São 250 famílias que dependem desse ponto de ônibus. E as crianças apenas atravessam a rua, através de uma passarela que foi pedido aqui, um quebra-mola mais alto e mais largo para passar a cadeira de rodas, tudo. Nós necessitamos desse ponto, porque essas crianças chegam, elas descem, só atravessam, já estão na escola. Se eles tiverem que ir para uma esquina, por exemplo, pegar o ônibus, corre o risco de se perder, corre o risco deles caírem nas calçadas, que é intransitável as calçadas, mesmo para cadeirante ou mesmo para quem usa muleta ou quem usa andador. Não tem como se deslocar daqui da frente da APAI para pegar um ônibus numa esquina, por exemplo. Então a gente tem que entender que uma pessoa não pode reivindicar ou proibir algo que beneficia um coletivo de 250 pessoas. Então nós estamos nesse protesto aqui hoje para garantir que a prefeitura consiga colocar esse ponto aqui, e não a revelia de pessoas. Uma mãe que leva há cinco anos a filha para frequentar a escola, afirma que a falta deste ponto vem gerando transtornos. Sentimos sim, porque daí fica difícil eles ficarem aqui debaixo, de sol quente, chuva, e daí não tem como eles virem para a escola, porque vai ficar na hora de ir embora, se molhando. Muito complicada essa situação. Complicado, muito complicado. Necessita desse ponto sim. No momento do manifesto, uma equipe da Secretaria de Infraestrutura realizava a implantação do ponto no local. Está sendo chumbado hoje e daqui a três dias ele vai estar colocado. Várias mães vêm procurar nós vereadores por causa desse ponto de ônibus. Não tem como a APAI. E é um ponto que está há mais de 30 anos no mesmo local. Então as crianças, elas têm uma continuidade, elas aprenderam o que é aqui esse ponto de ônibus. Então para você mudar, você tem que fazer todo um trabalho com essas crianças, de novo, porque eles se acostumaram com esse ponto de ônibus aqui. E nós ficamos tristes por causa de estar acontecendo isso. uma coisa pacífica que poderia ser para beneficiar 250 crianças e está acontecendo isso. Mas nós vamos já juridicamente e o ponto vai ser instalado novamente. A moradora da casa não quis falar com a nossa equipe e se mostrava contra a recolocação do ponto de ônibus no local. A senhora não quer falar um pouco para a gente sobre isso? Não falo mais. Aquelas chumbam nós tudo e agora estão indo gastando nem dinheiro nem nada para essa merda, não dou mais. A diretora da APAI explica que este ponto já está no mesmo local há 40 anos e é indispensável a presença do mesmo para os mais de 200 alunos da escola. Olha, eu estou na APAI há 15 anos, a única dificuldade que eu tenho é com esse senhor que ele reclama de tudo. Ele reclama de barulho, ele reclama de tudo. E há tempos que ele vem pedindo para tirar esse ponto daqui lá na prefeitura. Agora nós estamos aqui para garantir à própria prefeitura que eles consigam pôr, porque ele quer proibir mesmo essa colocação aqui. E eu penso que nossos alunos têm esse direito adquirido, porque eles já estão aqui há mais de 40 anos.